Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro, você pinta e eu sofro Você tá feliz na vida, eu quase louco Você posta sorrindo, eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Vai manda despedida, vai manda despedida Eu só queria uma noite pra sair com o resto da sua vida Vai manda despedida, vai manda despedida Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro, você pinta e eu sofro Você tá feliz na vida, eu quase louco Você posta sorrindo, eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com o resto da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com o resto da sua vida Do amor da despedida 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 E aí